Olá! A África Rica como você nunca viu. Nesse segundo episódio da série da AfroTV, vamos te levar numa viagem pelas riquezas linguísticas, culturais e artísticas do continente africano. Do encanto dos griots ao Black Fashion Week, você vai conhecer as exuberâncias imateriais que fazem da manhã África um presente para o planeta. Eu sou Sara Barbosa e esses são os temas que você confere no Momentos Negros de hoje. Nos 54 países do continente são faladas mais de 2 mil línguas e 8 mil dialetos. Suahili, Zulu, Iorubá, Ibu, Crioulo, Raussá, Banto, Somali, Umbundo, Xossa, Jeje, Kibundo, Tsonga são alguns deles. Já dá pra perceber uma diversidade de culturas, não é? Só na África do Sul existem 11 línguas oficiais. Outra curiosidade, no continente africano é comum encontrarmos pessoas que falam mais de 4 línguas diferentes, ou seja, muitas pessoas africanas são poliglotas. E isso é só uma amostra da riqueza linguística do continente negro. A riqueza religiosa africana, por exemplo, está presente no politeísmo, no culto à natureza, na ancestralidade, nas cosmologias contadas nas histórias fascinantes dos griots. Estima-se que 40% da população africana é muçulmana, 32% é cristã, 25% é de religiões chamadas de tradicionais e 3% de outras religiões. Como as pessoas de África resistiram aos efeitos da invasão ao continente negro sem o apoio da fé e de suas divindades, não é mesmo? Os griots africanos são verdadeiros guardiões da rica história do continente. Eles têm o dom de preservar tradições e são muito respeitados. Por meio de narrativas e de músicas, os griots transmitem conhecimentos sobre arte e cultura às novas gerações. Aliás, o respeito pelas pessoas mais velhas é uma tradição no continente. Delas vem a sabedoria e a história oral tão importantes para a preservação da cultura de seus povos. Nos contos e mitos há mais conhecimento do que se possa imaginar. E os provérbios? As palavras de sabedoria africana foram repassadas de geração a geração. Dois dos mais famosos são O bum, sou o que sou pelo que nós somos. E não esqueça o que é ser um marinheiro apenas porque é um capitão. Em outras palavras, é preciso viver coletivamente e ser humilde. Fica aí a dica. Outra riqueza africana são os conhecimentos sobre as ervas medicinais que foram criadas e preservadas por séculos. Hoje, esses saberes terapêuticos de cura são valorizados pela ciência fitoterápica. É importante lembrar que os africanos e também os indígenas foram os pioneiros da medicina tradicional e que a sabedoria desses povos foi e continua sendo muito importante para a vida. Não esquecemos do óleo de erva cidreira, não esquecemos dos óleos essenciais de erva doce, o lavandinho grosso, a lavanda, o capim limão ou capim santo, a menta piperita. Então, esses aromas é o que faz tudo acontecer. Esse é a sinergia dessas plantas é que faz tudo acontecer. E precisamos, de fato, valorizar aqueles e aquelas que vieram antes de nós e que mantêm essa tradição da manipulação com os seus altos cuidados a partir da fitoenergia das plantas. Principalmente nesse contexto de cuidar do emocional, do espiritual e do físico. A força dos tambores é outro traço marcante da mãe África. Eles são importantes instrumentos das celebrações festivas de diversos povos negros e muitas vezes foram mecanismos de comunicação e de fala. Muitos africanos utilizam os tambores para celebrar a vida, sejam em momentos de nascimentos, casamentos, julgamentos e até mesmo reuniões. Esses instrumentos foram espalhados pelo globo por meio da diáspora e continuam sendo importantes para a afirmação do povo negro no mundo. Os blocos afros da Bahia, como Ilé Ayê e Olodum, sabem bem disso. Música 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 Você sabia que para diversos povos de África as roupas são a segunda pele? Pois é, cores e estampas tem seus significados. Os famosos tecidos africanos refletem a variedade étnica do continente e é por isso que eles são um presente para o mundo. Quem tece, borda e tinge transmite o modo de ser. Isso que é um trabalho artístico, viu? Eu trabalhei na multinacional por 21 anos, morava fora do Brasil e cada vez que a multinacional empresa me mandava para a África, eu ia conhecendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até que nasceu a paixão mesmo pelo tecido. Essa paixão veio de perguntar o significado de uma estampa e me apaixonar, porque a gente olha e vê algo tão simples e não diz nada, eu não nem imagino o significado que tem ali atrás. Então, assim, cada tecido tem um significado. Tem um significado. Esse que você está usando, essa estampa, é da primeira fábrica de tecido africano no mundo, se chama Vlisco. Essa estampa, o significado dela são as gotas, o movimento que a água faz quando você joga uma pedra na água. As parábolas que a água faz ao ser atingida por uma pedra. Seria aquelas ondas, né? Isso. E ecoando. E ecoando. Que lindo. Esses tecidos que se transformam em vestidos, turbantes, saias e calças, têm chamado a atenção de pessoas e celebridades ao redor do mundo. Deixa eu te mostrar um exemplo. Olha aí a Beyoncé arrasando nos seus clipes usando tecidos africanos. Aliás, as estilícias de países africanos estão bombando. A senegalesa Sara Dilfe vestiu Beyoncé no clipe Spirit e ficou mundialmente conhecida. Ela é simplesmente maravilhosa. Outra estilista que tem encantado o mundo com peças feitas com tecidos africanos é a Dama Diair. Dona da marca Dama Paris e criadora do Dakar Fashion Week, ela é uma designer senegalesa de sucesso. Em 2015, a Dama esteve no top 15 das mulheres mais poderosas da África. Sua marca está presente em grandes desfiles de moda como Black Fashion Week e haja beleza pra essa mulher. A nigeriana Andreyama também está entre as estilistas mais famosas. Ela ama o que faz e realiza diversos desfiles à moda africana. Inclusive suas peças de moda praia com tecidos africanos são de encher os olhos. Vejam só que incrível. Agora eu vou te surpreender. Observe essas fotos aí e responda rápido. Vocês sabiam que é possível esquiar na África? Essas são as montanhas nevadas de Ruizori, que fica entre o Congo e Uganda. Elas são patrimônio mundial da Unesco, tamanha a beleza. O pico tem 5.109 metros e é o terceiro mais alto da África. Dá medo, mas a aventura é boa. Ainda no continente africano também tem neve em países como Lesotho, no Marrocos e nas montanhas da África do Sul. A neve cai regularmente nas montanhas Atlas, no Magrebe, no Monte Quênia e no Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. O Tiffindale Resort, em Drakensberg, é o único centro de esqui comercial que existe na África do Sul e tem capacidade avançada de fazer neve, permitindo esquiar durante 3 meses do ano. Tanta riqueza natural só poderia se tornar atração turística, não é mesmo? Além de belas montanhas, o continente possui lindas praias que atraem turistas do mundo todo. A ilha de Ribo enche os olhos com suas paisagens. O continente africano também conta com vistas impressionantes. O rio Zambési forma as belas Cataratas Vitória na Zâmbia. Já o deserto do Saara possui oásis, dunas, vilas e cidades. A rica biodiversidade africana é conhecida no mundo inteiro. No Quínia, o Parque Nacional do Lago impressiona por abrigar o Largo dos Flaminhos, uma expressão da exuberante fauna do local. Gostou do que viu por aqui? Tanta coisa linda merece ser apreciada. Que outras riquezas e materiais da África você conhece? Deixe aqui o seu comentário, compartilhe e confira também o primeiro episódio da série África Rica como você nunca viu. Até o próximo Momentos Negros!